Mas era visto que eu ia pegar ela Eeeh, nega velha Limpa essa, sem sujeira Que milagre Calma Braba Vem cá Vem cá Ai, 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 se enrolou todo Não morde minha linha, por favor Foi embora Ai, ai, caralho Ela deu na minha perna, velho Ô, velho, que porrada, mano Ô, mano, parecia... Ô, sem brincadeira, o chute de uma pessoa, cara Caralho, cara, até não sei se não era outro bicho Tipo um ratão do banhado, alguma coisa que passou aqui Não ia cair Hã? Não ia cair consigo, hein Porrada, mano Vem cá Não brincamos em serviço aqui Vem cá Vem cá, velho Esca preta hoje, hein De novo Apesar que pegou no frog amarelo também Pegou em tudo Ó lá, ó Vou pegar aquela lá Soltar essa aqui, já vou pegar aquela lá Mas botou lá dentro, né Calma, 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 calma Calma que tu tá soltinha Tu tá soltinha Aí, ó Vai Vai que tem uma irmã tua ali Bem louquinha pra eu garfear ela Vamos ver se eu faço uma cena direta aqui Ai, bem na hora Vamos ver se ela tá ali Ó lá E boa, hein E boa Eu vi ela ali Boa, hein, cara Sem brincadeira É boa Cena direta Tomara que ela tá ali Tá Ô cara, é boa, hein Meu Deus Tá com o frog todo dentro da boca É boa É boa É boa É boa Vem cá Vem cá Vem cá Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Naco Você viu que eu vi ela lá, cara Eu falei, eu vou pegar ela Naco, velho Puro pasto na boca Ai, 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 ai Olha só Ah 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 Uhul Ah, moleque Cara, é incrível Olha como elas são velhas Olha por baixo, cara Toda destruída de vida já, cara É escama dela, é Toda, aham Isso aqui é atraída de anos, cara Ah Ah Eu falei que ia pegar ela Ah Tu tem régua? Tem Ah Que cavalo Vamos deixar ela na água Cara, eu passei a isca ali duzentas vezes Vamos, vamos Deixa eu só tirar a isca dela Ah, mas tava bem agarrada Nossa Senhora Calma Fica tranquila, tá, minha filha Mas vamos tratar com todo respeito Vai oxigenando aqui, ó Nossa, centona, rapaz Não Cinquenta e quatro Aí, ó Paraíso da pesca Cinquenta Cinquenta Então, bom de olho Junta bem a boca ali Cinquenta e cinco Não, mais pra trás um pouquinho Aí, ó Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Bah, tirei uma cinquenta Tirei Já Tem um celular aqui, ó Cara, tirei quatro traídas acima de cinquenta Aham Olha que legal, cara Pra tu ver que é uma traída que é velha já Olha as escamas Aham Olha, tu percebe que ela já foi fisgada Entendeu? A traída que com certeza já foi pega aqui E só isso, se alimentando bem Ih, grande Ó A cabeça, cara Imagina isso aí, gordona Eu até acho que o corpo dela tá menor E ela tá magra Porque tem a feita desovado já É, ó Não tem nada Tira uma normalzinha agora Que tem a feita desovada É só arrastar pro lado Já arrastar pro lado Só que vocês entendem, né? Só que pousar Da desova, da idade do peixe Não, isso que eu falo foi Eu fico Cara, se tu olhar ela Ela tem a coloração de... Traírazinha Peguei... Ontem e hoje Já são quatro Acima de cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Nessa faixa Cinquenta e três Não sei, são traíraz Obrigado! Hahaha São traíraz de um tamanho já Bem relevante Não é fácil pegar esse tipo de traíra Ainda mais num local natural como esse Uma represa grande Que não Não é um pesqueiro, né? Então tá aqui, ó A bela de uma traíra Olha só que linda Peixe muito forte Briga muito Vamos fazer a soltura dela Seco, acompanha aqui Vamos pra dentro Tendo uma aguinha mais linda Vamos soltar, gancho Agradecer aí Ao Toninho, né? Também por Liberar a gente aqui nas terras dele Vai, querida Vai Vai embora Valeu, gurizada Vamos atrás de mais Obrigado aí, Seco, pela parceria também O que foi levar? Agora limpa essa sanguessuga aí Hahaha Valeu Ah, pode ser Ô Jonathan Tu não tava lá do outro lado pescando? É, mas eu vim aqui pegar É, daí eu peguei aqui uma grande Tu veio aqui Ah, tá Bacana Bacana O pessoal é O pessoal é bem esportivo aqui Bem Um grupinho bem organizado Hahaha E eu já tinha perdido uma grande ali, ó Ah, estourou minha linha Levou o frog e tudo Dei a fisgada, só veio a linha Ixi Maria Porque a grande mastigou Estourou o líder? Não, ela Essa aqui botou dentro da boca Cortou o líder no dente, ó É, cortou o líder De repente a grande que mastigou Não, não tinha Essa aí ela deve ter Porque eu não tava olhando a isca Ela deve ter Botado inteira dentro da boca Puta, e era o maior frog grande, cara Puts, que bosta, mano Vai ficar agora com aquela bosta Aquele frog na boca mastigando Que dó Tem que ir aí? Ah, já fundou Não Não Pequena Mas é Brigadora Tô fazendo nada Olha aí, galera Olha aí, galera E vou dizer uma coisa pra vocês, ó Esse aqui é o mesmo frog Eu acabei de pegar duas traíra Inclusive uma roubei do Jonathan Usei ontem Peguei as duas traíra grande Arremessa lá, arremessa lá Arremessa lá, arremessa lá Meu Deus É aquela traíra lá, cara Viu? Essa aí, Nene Aquela lá de antes Cara, arremessa com o carro todo mundo ali Que nós vamos pegar esse peixe, cara É muito grande Vai bater na tua Vai bater na tua Vai bater na tua Não vai Porque ela catou um frango, né? Porque fazer isso aí Não, ela catou um frango, né? Olha lá Olha lá Eu falei Ah, não é tão grande quanto eu imaginava, mas eu tinha visto ela Pra finalizar, gurizada Vamos lá Finalizar Bonito Olha aí, galera Pra finalizar essa pescaria Mais uma traíra Fantástico Aqui, realmente Pra quem pesca aqui no Rio Grande do Sul É outro nível É você pegar Uma traíra ou ter um bote a cada dois arremessos É um negócio incrível É muita traíra É força de traíra Traíra boa Nós pegamos pelo menos Acho que uns 10 exemplares Acima de 52, 53 Perdi um frog ali na traíra grande agora Fantástico, fantástico, fantástico Uma oportunidade única Vim pescar aqui no Sul Nas fronteiras aqui É muita traíra grande Então agradecer a todo mundo que está assistindo Agradecer aos guris aí Que são parceiros E ajuda a proporcionar esse tipo de pescaria pro canal Afinal, nos criamos Pescando traíra E é a pescaria que eu mais gosto Pescaria de barranco De traíra Principalmente em alagados Como esse aqui Então agradecer a todo mundo aí Se inscreva no canal Deixe seu like Que teremos mais pescarias como essa aqui Muito divertidas Valeu galera Bora que está apertando a chuva Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma